Fala pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo nesta segunda-feira amanhã, 9h30 da noite, Botafogo e Bahia, primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, Botafogo tem que fazer o seu resultado no estádio Newton Santos, claro, você não define a classificação amanhã, mas dependendo do resultado você pode até mesmo encaminhá-la e o Glorioso pode ter voltas importantíssimas na peleja que acontecerá no estádio Newton Santos, se você ainda não comprou seu ingresso, compre, caso não tenha comprado, você vai perder amanhã mais um jogo do nosso Glorioso, além disso, a Globo, ela fez ali através do GE.globo, chances de título brasileiro e já coloca o Flamengo ali com 54,54% de chance de ser campeão nacional, isso é bom, eu vou falar porque em relação a esse detalhe nesse nosso Noite Alvinegra de hoje, que está em nome de Aposente Fácil, já falei isso aqui, é um testemunho, minha mãe se aposentou através da Aposente Fácil e olha, ela está satisfeita para caramba, tentou durante anos o benefício previdenciário e quando ela procurou o Aposente Fácil, ela conseguiu. Vou deixar o QR Code aqui para vocês poderem apontar seus celulares, entrarem em contato com a equipe do Luciano, seja pelo WhatsApp ou seja pelo telefone normal, falem que vocês viram aqui pelo canal do Tef, tanto no primeiro comentário e na descrição, vou deixar os dois telefones do WhatsApp e também para vocês poderem ligar e tirarem todas as dúvidas. A Aposente Fácil tem um atendimento de muita qualidade, minha mãe está muito satisfeita, graças a Deus ela conseguiu se aposentar e vocês também, quem sabe, se tiverem todos os pré-requisitos, também poderão ter essa ajuda. Além disso, se você já é aposentado e quer ver se pode ganhar um pouco mais, também Aposente Fácil pode fazer isso. Entre em contato agora. Amigos, amanhã contra a equipe do Bahia, o Botafogo pode ter algumas voltas importantes na sua equipe titular. Cuiabano, que não jogou a última partida, estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo, assim como Marlon Freitas em relação ao Campeonato Brasileiro, poderão voltar caso o técnico Arthur Jorge queira escalá-los. Ali na posição de volante você pode ter também a volta do Gregory. Na zaga, a tendência é que Alexander Barbosa retorne, dessa vez contra o Bahia jogando como zagueiro. Na última vez que o Barbosa enfrentou a equipe baiana, foi atuando como centroavante, mas dessa vez não tem a necessidade. E o Botafogo tem essas voltas importantes para a partida de amanhã. Resta saber algumas dúvidas, se por exemplo, o Damian Soares será titular pelo lado direito ou se o técnico Arthur Jorge vai colocar o Matheus Ponte naquele setor, já que o Damian Soares está morto, morto de cansaço. Eu, sendo bem franco com vocês, cara, eu colocaria até mesmo para preservar o Damian ou Matheus Ponte amanhã contra o Bahia. Mas essa é a minha opinião. Mas eu não acredito que o Arthur Jorge faça isso. Então a gente deve ter uma escalação amanhã. Talvez a força máxima do Botafogo ficando à dúvida, né? Força máxima com os jogadores que nós temos hoje. Ficando à dúvida de como será o lado esquerdo. Se nós teremos o Savarino fazendo aquele setor, o corredor esquerdo. Se teremos o Tietê fazendo o corredor esquerdo. Se nós teremos o Savarino fazendo papel de um camisa 10 ou tendo uma dupla de ataque de Tiquinho Soares e Igor Jesus. Tiquinho que jogou 90 minutos, mais de 90 minutos contra o Cruzeiro. E a gente sabe que o Tiquinho é um jogador que tem uma recuperação física um pouco mais lenta. Então, de repente, amanhã a gente pode ter um Igor Jesus e Savarino. Tiquinho ficando no banco de reservas com o Tietê fazendo a ponta esquerda. Então esse é o Botafogo. Provavelmente com John, Damian Soares ou Matheus Ponte, Bastos, Alexander Barbosa e Cuiabano. Grégory, Marlon, Luiz Henrique que também deve voltar a ser titular. Entrou no segundo tempo contra o Cruzeiro. A dúvida na esquerda se jogará Tietê ou Savarino ali na frente da dupla de ataque. Tiquinho e Igor Jesus ou Savarino e Tiquinho? Savarino e Igor Jesus? Essas são as dúvidas que o técnico Arthur Jorge só irá revelá-las lá na concentração. Os jogadores já estão concentrados em um hotel na zona oeste do Rio de Janeiro, ali na Barra da Tijuca. E somente na concentração os atletas saberão qual será a escalação do Glorioso para enfrentar a equipe do Bahia amanhã no estádio Newton Santos. 21 horas e 30 minutos. Se você ainda não comprou seu ingresso, compre. A torcida do Botafogo tem que comparecer, fazer pressão porque jogo de mata-mata é isso. Temos que fazer um caldeirão lá no estádio Newton Santos. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. O canal do TF é feito para todo o torcedor que ama a nossa estrela solitária de general severiano. O grupo Globo tem ali, através do seu ger.globo, o chamado espião estatístico. E esse espião estatístico faz ali várias análises e colocou em relação às chances de título. E hoje, estou colocando aqui na tela para vocês, segundo a projeção, o Flamengo tem 54,54% de chances de ser campeão brasileiro. Botafogo tem 17,70%, o Palmeiras tem 10,50%, o Cruzeiro 7,91%, o São Paulo 2,86%, o Fortaleza 2,75%, o Atlético Paranaense 1,36% e o Bahia 0,97%. Segundo o portal, as chances de títulos são determinadas por modelos estatísticos aplicados pelo economista Bruno Imaizumi sobre microdados coletados pela equipe do espião estatístico desde 2013. Foram analisadas as características de 107.527 finalizações e resultados de 4.367 jogos de campeonatos brasileiros, que servem de parâmetros para medir a produtividade atual das equipes no ataque e na defesa a partir da métrica de expectativas de gols consolidada internacionalmente. A Globo está perseguindo o Botafogo TF? Não, acho que não está perseguindo, é uma estatística que foi colocada aqui na matéria. Mas eu acho isso maravilhoso que o Botafogo não seja colocado como favorito. Por quê? Torcedores do Flamengo pressionam demais o Tite. E tendo uma estatística dessa, que você viu sendo compartilhada hoje por diversos canais do Flamengo, por diversas páginas do Flamengo, como o super favorito ao título brasileiro, derrotas que poderão acontecer, isso pode gerar uma pressão gigantesca na equipe da GAF. Pressionar o técnico Tite, que há dois, três meses você tinha torcedores pedindo a cabeça dele. Um empate com o Cuiabá no Maracanã, uma derrota para o Fortaleza, uma vitória ali por erro imbecil do Barreto, ou depois uma vitória no finalzinho em cima do Vitória da Bahia e também um êxito por 2x0 em cima do Atlético Goianiense, você viu vários torcedores pressionando o Tite. E isso é maravilhoso, porque na primeira rodada do retorno, você já tem ali uma estatística que coloca o Flamengo com mais de 50% de chance de ser campeão brasileiro. E as outras equipes ali igualadas. É bom que a pressão fica do lado de lá, o Botafogo vai jogar o seu futebol e se Deus quiser, em dezembro, nós iremos ver quem será o campeão brasileiro. O time deles é consolidado, tem um trabalho de quase um ano, deixe o favoritismo para lá. E aqui vamos trabalhar silenciosamente, porque se Deus quiser, o título pode chegar em General Severiano. Deixe o favoritismo para lá. E o Botafogo divulgou um vídeo com a apresentação do novo diretor de futebol, Pedro Martins. Teve ali um primeiro contato com membros do Botafogo, esteve lá no Espaço Lunier. Vejam aí. No papo que eu tive com o Tayro, com o Alessandro e também com o John, ficou muito claro o nível de organização do Botafogo e principalmente a ambição. A ambição está muito bem estabelecida, é um clube que está pensando muito grande e que quer ter um projeto com a mentalidade vencedora. E isso se constrói ano a ano, passo a passo. Eu vejo um clube hoje que já está com seus processos muito bem estruturados e que eu venho para incorporar uma equipe de pessoas muito competentes e de um grupo de profissionais que já está muito bem estabelecido no futebol brasileiro. Quero agradecer a confiança do Botafogo também por me apresentar essa possibilidade de trabalho e saibam que vou estar aqui dia e noite para buscar os objetivos e todas as conquistas esportivas para o clube. E o Botafogo não conseguiu inscrever o Matheus Martins a tempo das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogador tinha que aparecer no BID hoje, mas por questões burocráticas não conseguiu aparecer. E as informações a respeito desse detalhe do regulamento da Copa do Brasil são da Rádio Tupi. E com isso, ele pode jogar no Campeonato Brasileiro se aparecer no BID até o final de semana, mas visando os dois jogos contra a equipe do Bahia, Matheus Martins não fará parte do plantel do Botafogo. Mas TF, por que ele está fora? Por uma questão simples. Segundo informações que estão no regulamento e foram colocadas pela Rádio Tupi, é que o jogador precisa estar no BID antes do primeiro jogo da fase que vai acontecer. Como ele não entrou no BID hoje, que é a véspera da partida de amanhã contra o Bahia, ele não terá condições legais de jogar o segundo jogo mesmo se aparecer no BID até o final de semana. E agora é secar a Argentina amanhã, porque se os irmãos rodarem, ainda dá tempo do Almada chegar até o final de semana e poder jogar o jogo lá em Salvador. Aliás, se a Argentina rodar amanhã, não conseguindo a vitória em cima da Ucrânia e no outro jogo qualquer resultado, a Argentina está eliminada, já que todo mundo tem três pontos no grupo. É secar a Argentina, torcer para os irmãos tomarem um pau. Normalmente a gente sempre torce para isso. E que o Almada, chegando ainda no decorrer da semana, talvez possa jogar contra o Atlético Goianiense no sábado, é improvável, mas para a Copa do Brasil tem totais condições, já que ele está inscrito, ao contrário do Matheus Martins. Valeu, amigões, valeu, amigonas. Beijos. Cinco da maestra aí de volta. Assistam mais dois vídeos aqui do canal do TF. Tamo junto sempre. Valeu e fui! Fogou!